Você aí com certeza percebeu, tem chovido demais, aí faz aquele calor, 32 graus. Isso preocupa, a situação da dengue fica muito preocupante. Inclusive, diante dos dados do ano passado, um ranking do Ministério da Saúde colocou São José do Rio Preto entre as 10 cidades com, gente, o maior número de casos do Brasil. É bastante grave, muita atenção. Vamos conversar aqui um pouquinho com o Yuri Macra, que está ouvindo aqui com a gente, até para falar desse ranking e seguir com algumas orientações, né Yuri? Boa noite para você. Oi Nelson, boa noite para você e também para os nossos telespectadores. Rio Preto aparece entre essas 10 cidades com o maior número de casos em todo o Brasil. A nossa cidade, a principal cidade do Noroeste Paulista, é a sexta com o maior número de casos em todo o Brasil. Só para a gente ter uma noção, são 20.386 casos no balanço que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no final do ano passado, no final de 2022. É o balanço total, né, como a cidade fecha no cenário epidemiológico em quesito dengue, né? Então a gente teve 20.386 casos. Uma prévia, um índice também muito utilizado, é aquela taxa a cada 100 mil habitantes. Então a cada 100 mil habitantes, Rio Preto teve aí 4.345 pessoas infectadas. Mas claro, na sexta posição estamos, a gente tem outras cinco cidades à frente de Rio Preto. Quem lidera esse ranking é Brasília, com mais de 70 mil casos. Goiânia, com mais de 56 mil casos. Capital de Goiás. Aparecida de Goiânia, que também fica no Goiás, com mais de 27 mil casos. Joinville, em Santa Catarina, com mais de 21 mil casos. E agora no estado de São Paulo, Araraquara, com mais de 21 mil casos. E Rio Preto, na sequência, no sexto lugar, com seus mais de 20 mil casos. Então esse ranking a gente percebe, né, que ele sai dessa região ali do centro-oeste e vem seguindo até aqui na região do nosso oeste do estado paulista, até mesmo o noroeste paulista. Apenas Rio Preto e Araraquara fazem parte desse ranking dessas dez cidades com o maior número de casos. As outras cidades que integram esse ranking, elas fazem parte, elas estão em outra circunstância, em outra área desse ranking, né, Elson? Mas para a gente ter uma noção toda de tudo o que aconteceu, a gente entende que essas ocorrências, elas foram registradas do dia 2 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Só para a gente ter um panorama geral de como que a incidência da dengue seguiu aqui no nosso Brasil, em 2022 a gente registrou mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o nosso país. Quando comparado 2022 com 2021, a gente tem uma redução de 6,2%. E a região do centro-oeste do Brasil é a área que mais teve a incidência de casos prováveis de dengue. Ou seja, uma área que a gente sabe, a incidência de muito sol, a chuva, então isso tudo acaba colaborando. A gente trouxe nesse mês de janeiro esses balanços que foram divulgados mesmo pelas secretarias de saúde das cidades aqui de Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente. Na semana passada mostramos aquele caso daquela gente comunitária, aquela gente de saúde que acabou falecendo em decorrência da dengue hemorrágica. Então a gente reforça aos nossos telespectadores essa questão mesmo da importância, né, de cuidar do quintal, da importância de estar atento com os cuidados básicos que a gente pode fazer ali para evitar a dengue. No caso da dengue, a gente é só dedicar atenção. A gente tem até inclusive uma vinhetinha que acaba passando aqui na programação da Record TV que inclusive você narra, dedicar 10 minutos do seu dia para dar aquela verificada ali no quintal. A gente sabe que isso já faz diferença e já pode salvar vidas. Então a gente deixa esse recado para a população e trazendo esse alerta, porque Rio Preto faz parte aí da sexta cidade com o maior número, o maior índice de casos em todo o Brasil. Nelson. Muitas vezes não é nem necessário dispor de 10 minutos. O tempo que você sai de casa, vê uma tampinha no chão, um plástico qualquer, você já recolhe. Põe no lixo porque é suficiente para o mosquito, né, ali depositar seu ovinho, se juntar água. Então enquanto você estava falando aqui, infelizmente você não vai conseguir ver, mas depois você pede lá no suíter, apareceu uma piscina verde, mas parece fosso de jacaré. Aquela agona de jacaré de zoológico, parecia que lá um parque de diversões para o mosquito Aedes aegypti. Aí eu me recordei o seguinte, São José do Rio Preto é muito forte na locação de imóveis, assim como o Araçatuba, Presidente Prudente. Então você, dono aí de imobiliária, você que está alocando o seu imóvel, interessante você cobrir a piscina, todos os ralos, baixar a tampa do sanitário, porque a casa está vazia, a janela está aberta, o mosquito entra e faz ali a sua morada. Interessante esses detalhes que a gente muitas vezes não dá tanta importância, mas que fazem a total diferença e seguir as orientações que o Yuri aqui bem passou também. Amigo, boa noite para você, obrigado pelas informações, a gente segue aqui com outras notícias, tá bom? Bom descanso.